Você é uma profissional que a gente fala que é multi-carreira, né? Você tem o lado empreendedor, você é empresária e você não perdeu também a veia de marketing que você carrega lá de trás, né? É, eu não consigo. O que você consome, por exemplo, de conteúdo nisso? Ou que coisas que você tá acompanhando nesse momento que é inovador ou que o pessoal de marketing talvez precisa tomar um banho de loja? Gente, olha, claro que assim, a gente tá vendo a tecnologia, como ela está. Inteligência artificial que tá um negócio assim, absurdo. Não tem como nem a gente não citar esse exemplo. Eu acho que pode até ser clichê falar sobre isso. Não, mas é verdade, porque essa galera tá... Não, tá uma coisa absurda, assim. Cara, até assim, você tava falando de assistir umas coisas bestas de vez em quando na internet. Outro dia eu tava passando essas coisas de volta que a gente vai ver na internet, passando. Eu vi um reality show, que é um negócio de traição, que eles colocam casais pra se testar tudo com inteligência artificial. A galera tá achando que tá sendo traída, que tem outra pessoa beijando o cônjuge dela ou o namorado dela. E não é inteligência artificial. Aí você fica assim, gente. Você já chegou. Isso daí, ao ponto de você conseguir mudar o rosto de alguém pra fazer outra pessoa aparecer. Isso num reality show. Reality show já. Então já tá, tipo assim, já tá grande o negócio. Já tem muita gente sabendo pra poder chegar num reality show. Imagina que não vai chegar a tecnologia daqui a pouco, sabe? Mas eu costumo brincar que nós do marketing, a gente tem uma coisa a nosso favor. Porque a criatividade, gente, tem que estar aqui dentro. Não adianta a máquina que for, que ela não consegue ter essa criatividade e inovação como nós temos. Então ela pode estudar como for a máquina, procurar o que a gente tem como ser humano dentro da gente, tanto na área comercial quanto na área de marketing. Eu acho que o ser humano ainda tá nesse pezinho à frente aí. Mas eu não sei até quando, né? Porque a tecnologia tá uma coisa absurda. É absurda. Eu acho que a gente tem uma coisa absurda.